Eu quero dizer aos meus adversários, aqui vou deixar claro para vocês, não me combatam antes do tempo, eu não sou candidato a governador, me deixe viver em paz, fique vocês, assumam vocês o governo do Paraná. Agora, eu não tenho dúvida, com todo respeito aos candidatos a governador que comparecem hoje nas pesquisas, eu seria muito melhor governador que eles, porque eu conheço o governo por dentro. Eu sei, eu conheço o governo, acho que tem um ou outro que pode conhecer como eu conheço, mas não com a mesma coragem, a mesma determinação de tomar as medidas que o futuro governador terá que tomar.